Ludo viciado na bunda dela Rolê de Mayback dentro da favela Olho baixo sempre que eu fumei uma vela Ela sabe que a melhor sentada é a dela Ludo, 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 rir Jogue com seriedade, sem ganância Jogue na Estrela Verde, a maior casa de após o Brasil Aê, fortalecendo também o nosso corre, a Vans Certo, mano? O campeão envolve mil reais em produtos Vans Certo? Duas pessoas pra nossa padrão Uma virtual e uma presente levado a 500 reais Então aí, velho Uma vans patrocinando todo o nosso corre semanal Obrigado de coração, Vans E é isso, família Tamo junto e misturado Vamos trazer tudo isso, o campeão de abril Então, cara, o que você tá sentindo? Depois de tanto tempo, meu garoto Essa expectativa de vir o título Você que foi destaque no Brasil há 7 anos Fez uma passagem histórica, mano Primeira vez na sua vida Você puseu no octógono E conseguiu marcar a sua presença, mano Fez com que a galera reconhecesse o trabalho com muito valor Fala, o que você tá sentindo depois desse resultado Pernéstico no Brasil há 7 anos O que você tá sentindo agora de ter sido campeão? Uma sensação de dever cumprido Tipo, eu queimava muito nessa batalha Demorou tempo Tipo, a primeira vez que eu levei Eu me senti muito bem Sem pressão Depois dessa vez Demorou muito tempo pra mim Tipo, nesse diazinho de novo E eu acho que foi um período muito difícil Depois daquilo que eu apareci E eu descoquei Agora eu vou transformar Comecei a ler Pra realmente ter mais argumento na batalha E eu fico muito feliz com esse título Só gostar do quanto é importante pra mim Primeiro título do Black Panther, caralho Doji, cachorro Vai, 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 vai Esse dia aqui é melhor, né Sem lápis, ó Mas é campeão, tá, ganhado Parabéns Tirou o cabacinho da vez Ai, falta o campeão Vamos fazer a fotinha do campeão Não, só ele não paga, por favor Eu tô viciado na bunda dela Rolê de Mayback dentro da favela Olho baixo sempre que eu fumo em uma vela Ela sabe que a melhor sentada é a dela Eu tô viciado na bunda dela Rolê de Mayback dentro da favela